Obrigado para o povo Timor-Leste, especialmente para o povo Timor-Leste, para o povo Timor-Leste, para o povo Timor-Leste e para o povo Timor-Leste. Obrigado para o povo Timor-Leste e para o povo Timor-Leste. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 A participação não é a reflexão, não é momento ainda. Também a reflexão ainda é que acontece na nação, o mundo toma. Mas pelo menos no Timor-Leste, não é o Timor-Oã. E eu tenho que agradecer. No Rússubá foi em Saia-Cira, a passada em Morroxirane, a passada em Morroxirane, é a reflexão que lhe é. Não é a preparação, estuda, de Diá, ou de Loura, no Timor-Leste, para o desenvolvimento do Diá. Mas o desenvolvimento do Diá tem que ser o espírito, que pertence ao espírito do nacionalismo e do patriotismo. Não é forte, mas não é o Diá. Ele desenvolveu a nação do Timor-Leste para o futuro. Agora, a mensagem do Diá é que não aproveitamos a oportunidade do Diá. A todos vocês, parabéns pela existência. Forças Armadas da Libertação Nacional do Timor-Leste Não é assim como eles são? Não é? 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 serão espírito e vontade. Determinante ter deves, não contribui. E desde 1999, povo tomou a moto onde decide o prego da autodeterminação e da independência.